Aqui tem um bando de lobo, lobo, bote, Corinthians Mas ele se acha que é bobo, eu vivo, bote, Corinthians Corinthians joga, bota lá, nossa corrente é forte e jamais se quebrará Pelo Corinthians, fomos do amor, até o fim, já, vi, a minha, eu sou, já, vi, a minha, eu sou, Corinthians joga, eu vou Brames, qual o coca? Brames, qual o coca? Portão 19, na parede! O jogo é o mesmo que estava com o Fluminense. Vem mais pra cima, é do segundo portão, sobe, né? Eu canto com o Fluminense, eu sei que é o valeiro, é do caminho, eu sei, que é o caminho. Vem mais pra cima! Chuco! Chuco! stake tem Alião e metade! Sil competing! Isso não vai ganhar! Não gostou de ganhar! Ele vai FORGÌ That's it! Isso não vai ganhar! Viva! 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 Amém!